Todo fim de tarde Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você Sem razão, sem querer Os dias passam devagar A noite me diz que você não vai voltar Os móveis saem do lugar Eu corro o mundo e não consigo te alcançar Sem você meu rádio fica mudo Minha TV fica sem cor Meu violão fica sem som Sem você meu corpo não reflete mais espelho Minha casa cai Sem você eu perco o chão Então me aceite como eu sou Não me peça pra mudar Essas manias que você já perdoou Eu vou levando a vida Eu vou tentando disfarçar Mas vou deixar a porta do meu quarto aberta Caso você queira voltar Caso você queira voltar Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só o pensamento em qualquer lugar Só o pensamento em qualquer lugar Só o pensamento em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem Fico louca pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você vem E deixo você ir Não, 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 não Eu faria tudo Pra não te perder Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você vem E deixo você ir Atende aí, bebê, vai Que não vai voltar Não vai tentar Não vai tentar me entender Que eu não fui nada pra você Que eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tento Mais eu lembro Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Preciso reaprender Preciso reaprender A viver Pra esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer De braços abertos Se você caminha Pra nunca chegar Então vou no fundo A meia filha embora Você diz que prefere Quem sabe ficar Eu queria Tanto mudar sua vida Mas você não sabe Se vai ou se fica Eu tenho coragem Já tô de saída Você diz que é pouco E pouco pra mim Não é bobagem E subo bem alto Pra gritar Que é amor Eu vou de escada Pra elevar a dor E subo bem alto Pra gritar Que é amor Eu vou de escada Pra elevar a dor Se uma estrela cadente o céu cruzar e a chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocél Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, porque você não vem O sonho de amor Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Sim, ó Uh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero Eu não quero tocar em você, ó Baby E fazer seu jogo vai me deixar louca Sei que você Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado Coração quebrado Coração quebrado e orgulho inteiro Amar Amar Assim E jamais dizer adeus Já não É mais Uma grande surpresa Viver Assim A se morder de amor Meia-noite no meu quarto Ela vai surgir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Cortinas de seda No seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama Que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você E aí Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois, em toda cama que eu durmo Só dá você, só dá você, só dá você Menina veneno, menina veneno Menina veneno, veneno, menina veneno Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Um instante, um olhar Viu o sol acordar Por detrás do teu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei Se voltarei Se voltarei Se voltarei Seu nome vigia um instante Me transporto pra perto de você Já vi que não posso ficar tão solta Me vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num fluxo perfeito E quando você conversa E quando você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho tão de perto Me balanço devagar Me balanço devagar Como quando você me embala E o ritmo rola fácil Parece que foi ensaiado Eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é E eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim O que fazer Quando um querer Só faz chorar Só faz sofrer Um coração Não sei jogar Esse seu jogo de amar Eu quero te esquecer Eu quero te deixar Te dar uma lição Mas o amor não deixa Não sentir saudade de você E até mentir que não quero te ver Pringir que sou feliz Mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus Mas o amor não deixa Não, eu não vou deixar de amar E de sonhar Não vou me abandonar É o fim da relação Desilusão E ficar no peito A interrogação Não sentir saudade de você Se quiser fugir Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar Tão perto que eu estou Seu medo de perder Seu medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos sei de cor Pro bem pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, ei, ei Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Me deixa ser real E te ajudar A ser feliz Porque eu sou seu fogo Tudo que você quis Tudo que você quis Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, ei, ei